Olá galerinha tudo bem com vocês só eu aqui de novo uma excelente noite excelente tarde um bom dia a todos vocês Deus abençoe grandemente cada um de vocês aqui estou eu para mostrar para vocês a alegria das galinhas na hora das suas refeições veja que lindo esse barulho a galera aquela aproveitar aproveitar e pedir vocês que se inscrevam no meu canal vai nesse nome vermelho aí tá com bolsa mesmo se inscreva e dá uma força para gente valeu um grande abraço acompanha o vídeo aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.